Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta aos nossos estudos da Lei de Crimes Ambientais. Hoje nós falaremos sobre dois artigos, 21 e o 22, e nós descobriremos quais são as penas restritivas de direitos aplicáveis à pessoa jurídica. Então, nosso foco hoje é a pessoa jurídica, tudo bem? Volto a convidá-los a conhecer o nosso curso de 200 questões comentadas inéditas sobre a legislação especial para a Polícia Federal. Para que vocês possam adquiri-lo, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Combinado? Vamos então? Então, pessoal, a primeira informação que nós temos é que as penas aplicáveis às pessoas jurídicas, elas poderão ser aplicadas de forma isolada, cumulativa ou de forma alternativa. E quais são essas penas? Nós temos a pena de multa, restritiva de direitos e também prestação de serviços à comunidade. E vejam que essas penas, elas poderão ser aplicadas de forma isolada, cumulativa ou alternativamente. Tá bom? Outro ponto a observar agora sobre as penas restritivas de direitos, que é uma das penas aplicáveis às pessoas jurídicas. Sobre essas penas, elas são suspensão parcial ou total das atividades da pessoa jurídica, a depender da gravidade, do dano causado ao meio ambiente. A interdição temporária do estabelecimento, da obra que estava sendo realizada, da atividade que estava sendo exercida. Proibição de contratar com poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Então, essas são as penas restritivas de direitos aplicáveis à pessoa jurídica. A suspensão das atividades, que é uma, né? Que pode ser tanto de forma parcial ou total, será aplicada quando estas não estiverem obedecendo as disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Tá? Já a interdição, ela vai ser aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade, estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar. Quanto à proibição de contratar com poder público, que é uma das penas restritivas de direitos, e dele também obter subsídios, subvenções ou doações, não poderá exceder o prazo de 10 anos. Tá certo? Compreenderam? Então, hoje nós vimos as penas restritivas de direitos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquemos por aqui. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral do Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br. Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!